Este programa é livre para todos os públicos. Estou unidos para crescer e andar. Vamos a repartir, companheiro, o campo e o mar. 11 horas e 6 minutos, estamos no ar com mais um Paralelo 30. Este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato. Muito bom dia a todas e todos. Estamos aí nesse 28 de junho de 2017, no ar, 11 horas e 6 minutos. Temperatura em Rio Grande, 16,3 graus e a sensação térmica é de 14,1. Umidade relativa do ar, indicando aí a chuva que se aproxima, 92%. E as previsões dizem que esta quarta se prepara para a chegada da chuva. Temos chuva entre quarta e quinta com o retorno do frio. Vamos ver aí, feriado com chuva e retorno de frio. E 30, que é aí já o chamamento nacional dos movimentos, a greve geral, com bastante frio aqui para a região. Então, como já anunciado nas redes sociais, ali na nossa página, paralelo 30 Aptafurg no Facebook, nós teremos aí na última edição dessa semana, reforçando o que já anunciamos aqui, a FURG TV e FURG FM tem feriado amanhã, quinta-feira, e estará também aí sem a programação ao vivo na sexta-feira, dia 30, dia da greve geral. Então, hoje, último programa da semana, e segunda-feira, primeiro programa da semana que vem, teremos aqui neste espaço as duas chapas que disputam aí as eleições da Aptafurg Sindicato. E por sorteio realizado ontem, com as duas chapas e com a comissão eleitoral, o sorteio indicou para o dia de hoje, quarta-feira, a chapa 2, que já está conosco aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente inicia a conversa com eles. E na segunda-feira, então, a chapa 1 estará aqui conosco. Antes disso, como de costume no paralelo, vamos fazer algumas atualizações. Há pedidos, muitos pedidos de vários lados, para a gente reforçar o chamamento para a atividade de hoje, que é o Viva Cultura FURG, recebe musical Um Último Instante, no encerramento das suas atividades. Então, rodas de conversa, palestras e formações marcaram o primeiro dia de atividades do evento Viva Cultura FURG, promovido pela Diretoria de Arte e Cultura da Proesc FURG. Para hoje, estão programadas novas atividades e um show de encerramento. Então, nessa quarta-28, está sendo realizada a Jornada Música e Memória. Para encerrar os dois dias de atividades, a DAC convida para o show da cantora, Luciana Lima. No ingresso, será cobrado um quilo de alimento não perecível, destinado ao Comitê da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida. O show acontece às 19h, 7h da noite, no SIDEC Sul, Campos Carreiros da FURG. A FURG TV transmitirá o evento ao vivo. A programação da FURG TV pode ser acompanhada pelos canais 15 da NET e 7 da BLU. E sobre o show, o show Um Último Instante, que é baseado na vida e obra deles, Regina, é uma produção de Luciana Lima adaptada por Lara Bittencourt. O musical promete mostrar outro lado da vida da maior intérprete que o Brasil conheceu, sob a perspectiva da cantora, compositora e atriz Luciana Lima. O elenco, formado por Luciana Lima e pelos músicos Christian Talaier, Lucas Fê, Marcelo Vaz e Dionísio Souza, tem direção teatral de Lara Bittencourt. Arranjos musicais são originais da obra da cantora Elis Regina, escolhidos pela banda que apresenta o tributo há três anos na região sul do estado. Feito, então, o chamamento e estava sendo proposto aí locais para troca dos ingressos, que é um quilo de alimentos não perecível, mas o pessoal da DAC informa que pode levar direto o quilo de alimento lá para a entrada no show de encerramento do Viva Cultura FURG. 11 horas 10 minutos, inscrições de trabalhos para 35º CURS encerram no próximo domingo, dia 2. Então, a Proesc informa que encerra, neste domingo, dia 2, o prazo para inscrições dos trabalhos. Os interessados em submeter, então, as suas produções para a apresentação oral podem encaminhar as propostas e a ficha de inscrição para o e-mail normas de formatação podem ser consultadas no link do site da FURG e os trabalhos devem se encaixar nas áreas temáticas de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e ainda produção e trabalho. Os trabalhos serão analisados pelo Comitê de Extensão no período de 3 a 9 de julho e a divulgação dos resultados será divulgada em 11 de julho. Mais informações é só acessar www.furg.br. Legal. E, finalizando, Rafa, tu quer fazer o chamamento do curso de Educação Física? Posso fazer, posso fazer aqui. Só para a gente finalizar e compre aí o horariozinho. Estou com o microfone já de novo. Já te devolveram voz, Rafa. O curso de Educação Física da FURG informa a prorrogação no prazo de submissão de trabalhos para o 2º Seminário de Estudos e Pesquisas em Educação Física e Danças com o tema Resistências dos Corpos. Serão recebidos trabalhos para as modalidades de comunicação oral e pôster digital até as 23 horas da próxima sexta-feira, dia 30. A divulgação dos trabalhos aceitos será realizada através de contato via e-mail e divulgação no site do evento, que tem o link ali na página da FURG, no dia 7 de julho. O evento será realizado entre os dias 13 e 14 também do próximo mês no SIDEC Sul. Eles não deixam aqui o e-mail, mas no link na página da FURG, você encontra ali direto o linkzinho para o edital de participação e para você fazer contato com eles, é só entrar. A gente divulga ali agora também pela página do Paralelo. Mas está aí, fica atento ao prazo. Então, até a próxima sexta, até a noite, 23 horas da próxima sexta-feira, dia 30. Tá bem. Rafa, rapidinho, já havíamos anunciado, a Márcia Malta, do IFRS, nos encaminhou e a gente reforça. Processo Seletivo 2017, Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para Educação Profissional. O período de inscrições iniciou dia 26 e segue até 10 de julho. Então, informações é o e-mail formação.pedagógica.riogrande.ifrs.edu.br ou aqui no IFRS, que fica junto aí à rua, ao prédio da Rádio TV, né? Que é na Engenheiro Alfredo Ruc, 475, no centro de Rio Grande. E quem quiser mais informações de atividades que vão acontecer nessa semana toda, incluindo feriado, só acessar Paralelo 30, Aptafurg, no Facebook, é a nossa página, onde temos a agenda aí da semana de várias atividades culturais. 11 horas 13 minutos, vamos cumprindo o tempo. Pedir para a Érica colocar a nossa música. A gente tem um Chico Buarque, eu achei, ali para começar. Tá ótimo. Chico Buarque com o quê, Érica? Para todos. Para todos. Tá bem. Vamos ouvir Chico Buarque com Para Todos e retornamos para iniciar. Acho que fui eu que meti minha mão ali na escolha de música. Se fizesse a seleção, estava desinsperada. Então tá bom. Acordei ouvindo essa música. Então tá bem. Vamos iniciar então com o Chico Buarque e retornamos para a pauta de hoje. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou esta toada que cobri de redondilhas Pra seguir minha jornada e com a vista enevoada Ver o inferno e maravilhas Nessas tortuosas trilhas a viola me redime Creia ilustre cavalheiro, contra fé o moleste a crime Use Dorival Caíme, Vade Jackson do pandeiro Vi cidades, vi dinheiro, bandoleiros, vi hospícios Moças feito passarinho, avoando de edifícios Fumeari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho Para um coração mesquinho, contra a solidão agreste Luiz Gonzaga é tiro certo, e xinguinha em conteste Tome, Noel, Cartola, Orestes, Caetano e João Gilberto Vive Erasmo, bem Roberto, Gil e Hermeto Palmas para todos os instrumentistas Salve Edu, Bitu, Canara, Gal, Betânia, Rita, Clara Evoé, jovens à vista O meu pai era paulista Meu avô pernambucano O meu bisavô mineiro Meu tataravô baiano Vou na estrada há muitos anos Sou um artista brasileiro 11 horas e 16 minutos Retornando, ouvimos Chico Buarque com Para Todos Abrindo a pauta de hoje Que trata das eleições para a Pitafurg Sindicato Eleições essas que acontecem nos próximos dias 4 e 5 de julho E temos aqui, após, já falamos no início, mas reforço, após sorteio feito ontem, antes do primeiro debate Com as duas chapas e a comissão eleitoral Tivemos o sorteio A chapa 2 é a chapa que toma conta do Paralelo hoje E lança aí as suas propostas Se apresenta, fiquem bem à vontade Rafael Missionas inicia Bom dia, Rafael Bom dia, Deca Bom dia, Rafael Então, nós somos a chapa 2, Renova Pitafurg Estamos aqui presentes o Jorge Melo, o Coutinho e eu Então, nós montamos uma chapa para o nosso sindicato Que é composta por vários servidores dos diversos setores da universidade Então, vou citar os nomes deles A Graça Amaral, aposentada O Marco Peçanha, aposentado A Neide Cunha A Patrícia, da Escola de Enfermagem A Denise, aposentada O Ayrton, da Proinfa O Nelson, do ICHI O Samuel, do HU A Iracema, do HU O Zé Flávio, da Progep A Dulce, da Famed A Carmen, do HU E o Alessandro, do Ila Então, esses são os nossos colegas Nós temos uma página no Facebook Onde os nossos servidores vão poder acompanhar nossas propostas E a gente vai discutir um pouquinho delas no programa de hoje Certo Então, a nossa chapa é uma chapa de oposição à coordenação atual E por acreditar que o nosso sindicato pode ser mais voltado para a categoria A gente acredita que o nosso sindicato não tem muita atuação na FASUBRA hoje em dia Já teve, em anos anteriores Mas hoje nós não temos nenhum representante da Pitafurga e na FASUBRA E então, o nosso coletivo, que é um coletivo vinculado a tribo e trabalhadores independentes Visa trazer essa participação nacional do nosso sindicato E também trazer os diversos movimentos sociais dentro da nossa chapa Montamos uma chapa plural E tem algumas questões centrais que se referem à transparência e à democracia dentro do nosso sindicato Que a gente quer ampliar Que ampliar a democracia Que o nosso sindicato seja mais transparente, preste as contas regularmente Então, é nesse sentido que a gente montou a chapa Eu vou passar a palavra para os nossos colegas Para eles falarem um pouquinho Por favor, meninos, fiquem à vontade Jorge vai falar, Coutinho Quem vai primeiro? Estão nas honras Peço que tu puxe um pouquinho Isso, um pouquinho mais o microfone para ti, para ficar bem Bom dia a todos e a todas Bom dia Os trabalhadores, trabalhadoras A mesa, Rafael Deca A Deca Os operadores aqui E meu nome é Jorge Mello Sou parte integrante da chapa 2 E o que a gente trouxe aqui Acho que o Rafael já fez uma abertura Explicitando qual é o objetivo da nossa chapa E eu gostaria de aqui dizer o seguinte Que inicialmente nós concordamos com a chapa da situação Na relação da política nacional Mas o que nos fez Nos organizarmos Para fazer Essa discussão E trazer a chapa 2 Como contraponto São questões estruturais Dentro da Pitafur Temos o conhecimento E sabemos que os nossos companheiros Já trabalharam muito Fizeram muito Buscaram Inclusive Todo um processo político Que hoje existe na universidade E em particular para os técnicos administrativos Mas eu acho que ainda falta Para nós Uma estrutura melhor Onde o associado Tenha transparência Na questão Da prestação de conta Inclusive nós temos Dentro do estatuto O artigo O artigo 19 Na letra G Onde teria que ter a apresentação Do conselho fiscal Para que houvesse o balancete bimestral E anual Então nós queremos frisar aqui Inicialmente Que a nossa oposição É dentro da estrutura Do nosso sindicato Por que eu digo isso também É que muitas vezes Nós procuramos Fazer uma discussão Mais aprimorada Ou ampliada Dentro do sindicato E parece-nos que Se nós não tivermos de acordo Com a questão Da chapa atual Se a analogia For um pouco diferenciada Mesmo sendo associada Esse associado Não tem acesso E isso aí É para a gente começar A fazer um debate Dentro dessas estruturas Passando para um outro ponto Nós vamos aqui Explicitar Quem somos A chapa Renova A Pitafurga É uma chapa de oposição A coordenação atual Por acreditar Que os servidores Tecno-administrativos Da FURG Merecem uma melhor atenção Do seu sindicato O qual deve atuar Fortemente Contra Os casos De assédio Ocorridos Na nossa universidade Que não são poucos Então Nós primamos Inicialmente Por essa questão Eu vou passar A palavra Para não me estender muito Vou passar Para o nosso colega Coutinho Fica à vontade Coutinho Bom dia Bom dia ouvintes Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia aos trabalhadores Da universidade A nossa chapa Ela foi criada Com algumas divergências Realmente Com a atual Coordenação Mas Eu acredito E ainda mais A chapa também Que é positivo Uma chapa Da esquerda Os pensamentos A linha Ela 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 concorda Com muitas coisas Que a atual direção Está fazendo E É necessário A esquerda Para as faixas De segmento Que está sendo tomado Como o afastamento Da FASUB Que é uma coisa Que a gente Está trabalhando em cima Que a gente tem que ser Sim A gente tem que estar presente Nas atividades Da FASUB Inclusive Nesse congresso Que vai ser realizado agora Nós tentamos Colocar dois Participantes Para nesse congresso Da FASUB Que é eleitoral É muito importante Infelizmente Fomos derrubados Vai um Um só representante Porque O nosso sindicato Elega que está Com dificuldade financeira Mas graças a Deus Eles concordaram também Como a gente Que tem que ter um Eu não acho negativo Uma chapa de oposição Porque isso possibilita Que todo funcionário Todo servidor E sindicalizado Ele possa No dia do pleito Chegar E nós temos duas opções E isso é democracia Como a gente Está apoiando a democracia Nós queremos Essa chapa Para essa finalidade Nenhum servidor Poder dizer Estamos votando Porque só existe Uma chapa Não Existem duas chapas Que são Na verdade Esquerda Temos os mesmos pensamentos Somos a favor Do fora temer Concordamos Com o golpe de estado Então nós temos sim Não queremos Que a universidade morra Que é o que está Que é o que está acontecendo Mas a nossa linha Ela vai no mesmo segmento E onde há divergências Nós criamos essa chapa Para discutirmos E colocarmos Onde há essa divergência Então ninguém pode dizer Que tem uma chapa De oposição Sim, somos oposições Porque muitos colegas Nossos Solicitaram Para que fosse criada Uma chapa De opção de voto A democracia está nisso Opção de voto E não votar Numa chapa Que está E só tem uma Aí não há democracia Sim Sim Jorge Porque somos oposição Então Não há transparência Na coordenação atual A qual não cumpre Com o estatuto Do sindicato E não faz a devida Prestação de contas Todo filiado Tem direito De saber O quanto é arrecadado Com as nossas Contribuições Em que está sendo gasto Outro exemplo disso É o conselho fiscal Que deveria ter sido eleito Na primeira assembleia Extraordinária Da gestão de 2015 E não o foi E somente foi Nomeado Esse ano Para o final Da gestão Isso aí É estatutário É estatutário Então Esse é o nosso Esse especificamente É um dos contrapontos Que nós temos Para colocar em pauta E diante disso É que os Eleitores Técnicos administrativos Da universidade Vão Vão se aperceber E saber Quanto tempo faz Que não há Uma prestação de conta Então Eu acho que isso Tem que ser uma Transparência Normal e natural Não tem nada de mais Não há democratização Do sindicato Uma vez que o Conselho de Delegados Não foi instituído Pela atual coordenação A qual está Há mais de 30 anos Na gestão do sindicato Nosso sindicato Não participa ativamente Das atividades Junto a FASUBRA Hoje encontramos Um sindicato Completamente desarticulado Com assembleias Com pouquíssima participação É o que eu disse anteriormente A questão da participação Torna-se a inibição Do trabalhador Em participar das assembleias Quando ele Quando existe Alguma divergência Nas assembleias O constrangimento Ele é geral Isso a gente vê Como ponto negativo Isso é uma coisa É algo Que nós precisamos mudar Nós temos que ser Plural Está entendendo E o crescimento Do saber E do conhecimento Ele vem Com a diversidade também A diversidade é análogo Não ideológica Porque ideologicamente Nós temos Coadunamos No mesmo patamar No mesmo segmento E o que eu vejo É isso Então Essas são as opções Que nós tratamos aqui E que nós elencamos Que realmente É a transparência Dentro do nosso sindicato Por essa razão A chapa 2 Conta E vai buscar No seu associado O voto Para nós Para que nós Possamos nos contrapor A esses encaminhamentos Que estão um pouco falhos Embora a gente reconheça O trabalho dos companheiros Anteriormente Certo Três minutinhos Para o intervalo Então para esse momento inicial Pedir para o Rafael Sim O nosso colega Jorge Já falou aqui Quais são os três principais pontos De discordância Com a atual gestão Que é a questão da transparência Nosso sindicato Uma vez que não presta contas Onde nós tivemos O nosso debate Foi questionado Por coordenador administrativo Financeiro Celso Qual era a arrecadação Porque já Desde 2015 Não se presta contas Pelo nosso estatuto Deveria ter Balancetes Bimestrais Disponíveis E ele se negou A responder Não falou Então Isso é um direito De todo filiado Saber Quais os valores Que estão sendo arrecadados Em que está sendo gasto E essa transparência Não tem Em virtude Então a nossa chapa Tem como um dos principais Princípios A questão da transparência Outro princípio Que também a gente discorda É a questão da democracia Pelo nosso estatuto Nós teríamos Um conselho de delegados Onde teria um representante De cada unidade Da universidade Seria um órgão Para representar A categoria Mais próximo da base Porque teria eleições Em cada unidade E aquela pessoa Mais votada Naquela unidade Seria Seria um conselheiro Do sindicato Sim E o nosso sindicato Não implantou Desde 2012 O nosso estatuto Aprovado E até hoje Não foi implantado O conselho de delegados E a gente defende Que tem Que ouvir a base A gente se coloca Na oposição Por achar que o nosso sindicato Se afastou um pouco Da base E o conselho de delegados É um importante instrumento De ouvir a base Outra questão Também é a questão Da participação Na FASUBRA Que eu já tinha falado Lá na apresentação Que é o terceiro ponto Que nos coloca Em discordância Com a atual gestão Mas a nossa Só para Eu não sei se eu tenho Mais alguns minutinhos Mais um minutinho Então a nossa Principal proposta Que a nossa chapa Levanta É a questão De 30 horas Para todos As 30 horas Estão sendo Feitos Alguns projetos Mas a gente acredita Que isso tem que ter Uma maior celeridade A gente quer Que os projetos Sejam feitos Para todos Os setores Da universidade Sim Então a gente tem Essa como uma Das principais bandeiras Que a gente vai discutir Então no próximo bloco Sobre a questão Das 30 horas Respeitado Quem já tem 30 horas A outra chapa Nos acusa De tirar De quem já tem Não Não é isso A gente quer Que todos Tenham 30 horas Quem já tem Vai continuar tendo E o que a gente quer É que os projetos Comecem a andar Por todos os setores Da universidade Então acho que Essa é a nossa Principal luta E a gente vai discorrer Sobre as próximas propostas No próximo bloco Tá certo 11h31 Fechamos pontualmente Os 15 minutos A gente vai fazer Como já De praxe Na estrutura Do paralelo E combinado Aqui com a chapa É o nosso intervalo Retornamos com música E aí pro segundo bloco A chapa Tem mais espaço E mais tempo Pra esmiuçar Um pouco mais As suas propostas Fazer as suas análises Enfim Usar o tempo Da melhor forma possível Então pedi pra Erika Chamar o nosso intervalo E a gente já volta O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.